Iniciando o scan de satélite Câmera deploiada, link estabelecido Satellite subindo Bem-vindo ao duty Beleza galera, Coutos na área Esse é o primeiro game player de projetos E eu estou aqui, nem salvei direitinho Tem um personagem, nada de especial nele Já começou legal, começou bem, morrendo Estamos no mod Tem um mod especial que eu estou usando Aqui, que é o dos sobreviventes E eu acho que eu não vou sobreviver Porque eu não achei nada para fazer com arma Está sacanagem, sério Nada Porra, eu não vou É de dia ou de noite? É de dia Ah, até sei onde eu estou Nós estamos em... Olha, está carregando Tem que ir mais perto Está cheio de avanços Cheio de avanços Calma, calma Calma, calma Ai, porra. Porra. Porra, mano. Ai, porra. Isso aí que eu tô sozinho caindo. Quietinho, quietinho, quietinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Bora, bora. Isso. Boa, boa. Reloginho, reloginho. Ó, o primeiro cara que eu achei já morreu. Ah, boa. Usar essa aqui. Arma, faca militar. Top. Martelo. Pega, 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 pega. Aqui pega também. Eu tenho que calcular mais ou menos o horário. Porque senão... Tudo que eu posso pegar pra fazer arma. Tá, não. O resto é o resto. Temos um gerador. Uau. Mão principal. Sério. Uma katana. Sério? Ó, foda, mano. Olha o que eu achei. Vem aí, filho da puta. Tá começando a fazer as bases. Ó as caixas. Cheio de corpo, mano. Ah, tá de sacanagem, meu. Faz se foder, mano. Porra, mano. Porra, eu ainda não tirei a merda dos alarmes. Foda. Essa merda. Valeu que tarde o bicho lá. Tinha o bicho dentro e não... De toa lá, meu. Não, tio. Ahhhh! Quietinho, quietinho... Ah! Entrou... Ahhhhh! Ahhhhh! Que é esse? Esse aqui é de esquina? Não é de esquina, mas ajuda. O que é esse? Eu acho que a gente vai achar... Isso... Tá de sacanagem... Caralho... Tá de sacanagem, caralho... Vamos, galera... Porra, mano... Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... Não... Ah, não... 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 Filhos da puta... Não... 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 Tomara que não me arranjou só. Ah, não vem não. O cara morreu. Ah, o cara morreu, mas morreu. Calma. Ah, valeu, valeu, valeu mesmo. Ah, valeu.